Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, beleza? E bom, galerinha, amanhã os vídeos vão sair um pouquinho mais cedo Por ser véspera de Natal, beleza? E no dia 25 também, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal Porque os vídeos vão sair um pouquinho mais cedo, ok? Tudo bem pra vocês? Então, meu, coloquem aí nos comentários Coloquem aí no seu despertador Coloquem em todos os lugares que os vídeos vão sair mais cedo Pra todo mundo assistir, beleza? E se não é de novo pra você ver na véspera Vem depois, vai estar aqui no canal Só você dá uma postadinha aqui e conferir os vídeos depois Pode ser galerinha Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Muito legal mesmo e é nóis, beleza? Deixa aí, valeu, falou e tchau Ah, hoje ela vai Hoje eu vou conseguir conquistar ela Eu comprei vários doces pra ela Quem não gosta de doces? Certeza, certeza, certeza Que vai dar certo Ai, 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 se não der certo hoje eu vou desistir, sério Uma hora ela fala alguma coisa pro Takato Outra hora ela fala que ele não quer Ah, eu tô ficando meio louco com essa menina, viu? Eu vou acabar desistindo dela Ai, ai, viu? Tá, tô chegando já no colégio Vamos ver... Entendeu? É assim mesmo É assim mesmo Tá bom... Legal, né? Sim, muito legal Madarama Saluto, saluto, vem cá Espera, olha o menino chato Madarama O que que você tava fazendo? Madarama, 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 madarama Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Se doi Ah, eu vou destruir você, madarama Primeiro a Nara Depois Gera, madarama Eu não acredito que você tá fazendo alguma coisa pra você comigo Ai, mas Saluto Eu tenho que falar uma coisa pra você Não importa Primeiro a Nara E depois Gera Você tá... Você tá... Eu tô ficando irritado com você, madarama E a parte da gente ser Windy Young Você não levou em consideração nada Daniel, para, Saluto, para Eu vou acabar Tá bom, ataca, vai, ataca mais Eu vou atacar mesmo Eu vou atacar mesmo Você me ataca mais Até não dá mais Até não dá mais Vai, me ataca Eu não acredito Eu não acredito em você, madarama Eu não quero mais conversar com você Saluto O que? Sabe o que eu tava falando pra ela? Você também gosta dela? Você também gosta daquela menina? Não É o contrário Como assim? Eu tava te ajudando Até o encontro com ela Eu tava falando pra você Sobre as suas qualidades As coisas que você tem Mesmo sendo, às vezes, meio Se acham As coisas Você tem suas qualidades Dentro de você E por que ela falou Aquele menino idiota? Você veio com tudo ali, né? E o que ela falou de mim, madarama? O que ela falou? O que ela falou? O que ela falou? Eu te arranjei um encontro com ela Mas o que ela falou demais de mim? O que ela gosta? O que ela não gosta? Eu não conheço nada dela Ela só ficou ouvindo A única coisa que ela gosta É que tu seja mais cavaleiro com ela E não se ache tanto Mas eu não me acho Não? Não E você é muito precipitado É, isso digamos que eu sou mesmo Mas você descobriu o que ela gosta O que ela não gosta de fazer Hum, de gostar eu não sei de nada Mas só sei que se você fosse mais humilde com ela E amoroso Eu acho que ela ia gostar muito de você Hum, tô começando a entender Ah, mas eu não consigo mudar esse meu jeito, madarama É meu jeito Você consegue, é só você querer Ah, beleza É só eu querer, né É só eu querer Beleza, beleza Mas que é simples assim Mudar o meu jeito de ser Por causa de uma pessoa Tá vendo? Já começa assim De reclamando com tudo Hum, tá Eu vou tentar mudar então Mas aonde que você arranjou esse encontro? Hum, bom Eu quero dizer pra você Que o encontro sabe onde que é Aonde? Vai Não vai se retirar Tenta adivinha Tenta chutar Tá, é aqui na vilha? Hum, pode ser Pode ser que não seja Ah, ah Tá Ah, meu Deus do céu Pode ser e pode não ser Ai, meu Deus Tá, deixa eu pensar É de um lugar que eu gosto Ou é de um lugar que ela gosta? E talvez vocês dois gostem Eu falei pra ela Hum, já sei Já sei Já sei Já sei Já sei o lugar Hum Vai ser Aonde é o Ejami Tchulin? Não Ah, vai ser Não Um lugar que não seja assim de luta Ah, tá bom Então vai ser Dentro da cabeça dos Hokages Dentro da cabeça dos Hokages Saruto É, ué Não Tá, vai ser aonde então É, disse pra mim Que é o Pinnick Naquele parquinho ali do lado No parquinho? É Quem que arranja Eu me encontro No parquinho Madarama Você não gosta De brincar no parquinho? Seu vô disse bastante Não, não, não Não, quem parquinho? Não Eu sou um adulto já Madarama Não, seu avô Dizia que você gostava Eu odeio parquinho Eu não gosto Tenho pavor De parquinho Nem certeza? Por que que ele disse Que você brincava de areia De castelinho de areia Naquele Naquela caixinha Não, ele tava Ele tava brincando Eu não Ah Tá bom Eu gosto de parquinho Pio, eu não falei? Ah, tá Ah, eu vou tentar ser gentil Então com ela Amanhã Vai ser complicado isso Tá, tudo bem E você e a Nara Como que tá sendo as coisas? Ela meio que começou a dar Aquele jeito que você falou pra mim Mas eu gostei dela O quê? Você não ficou louco com ela ainda? Não Meu Deus Você merece um prêmio Sério, Madarama Você merece um prêmio Juro Ela me chamou de bonitão Ela disse que ela sou mais bonita que você O quê? Nada Eu Ah, Madarama Tá Tudo bem Não, eu vim Ai, meu Deus Eu tô vindo estressado Meu Deus Até parece que você é mais bonito do que eu Ai, vou voltar pra minha casa Mas eu sou mesmo Tchau, Saruto E bom encontro Se bem que amanhã Não vai ser amanhã esse encontro Porque amanhã Digamos que é É meio que a véspera de Natal Eu acho que só vai ser daqui dois dias Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa Alguma maneira de impressionar ela Ai, eu vou pedir algum conselho pro meu avô, viu? É a melhor maneira É a melhor maneira mesmo Tá, deixa eu entrar aqui Vovô Ah, eu tenho que pegar isso aqui Isso aqui, isso aqui Vovô, o que você tá fazendo? Pera Não abre aqui não, por favor, Saruto Por quê? O que você tá fazendo? Vem O que é isso? Saruto Tá, eu não quero saber o que é isso Vovô, eu queria um conselho seu O quê? Vai, fala logo que eu tô ocupado Nossa, você pode me dar um pouquinho de atenção? Fala logo, Saruto Eu tô ocupado Nossa, que grosso Tá, o Madarama arranjou um encontro pra mim com aquela menina O que eu posso levar pra ela, vovô? Saruto, eu não tenho tempo pra essas coisas agora, Saruto Namoradinhos de criança, não, não, não Por que não? O que tá acontecendo? Qual que era o conector? Eu tinha aqui um conector agora, cadê? O que você tá fazendo, vovô? O que você tá fazendo? O pai tá mal Ele vai explodir É muita energia Ele foi sequestrado pelo Tutsuki Colocaram vários olhos nele E ele tá quase explodindo Ele tá lá em cima Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você viu, onde é que tu colocou aquele conector que eu te fez comprar aqueles dias, hein? Que conector que fez eu comprar? O conector lá pra extrair chacra Ah, tá no banheiro Ai, por que você botou no banheiro? Ai, meu Deus Ah, sei lá Tá, ok Deixa eu pegar aqui mais aqui Isso aqui também eu preciso Eu posso ajudar em alguma coisa? Não Não é pra você ajudar em nada Tá, mas eu me sinto meio inútil aí Saruto, vai fazer alguma coisa Vai brincar lá fora Que isso aqui não é coisa pra criança agora, não Tá bom Então, se precisa de alguma coisa Eu vou acordar lá seu pai agora, tá? Tá, se precisa de alguma coisa você me chama, tá bom? É, e se arruma bem legal pra véspera Seu pai disse pra mim Tá, tudo bem Nossa, meu avô tá chato, né? Mas tudo bem que meu pai tá mal, né? Eu entendo ele, tá? Então eu vou ter que me virar nisso sozinho Mas antes eu tenho que achar uma roupa pro pai pra véspera de Natal Ai, meu Deus Saruto! O que foi? O cabo tá molhado Ai, desculpa! Ai, meu Deus, molhou Deixa eu ir embora daqui Deixa eu ir embora daqui Deixa eu ir embora daqui E aí E aí O que é isso?